Música Páginas anotadas do Superior Tribunal de Justiça incluem novo enunciado sobre fornecimento de bebidas alcoólicas a menor de idade. A página súmulas anotadas incluiu no índice o enunciado da súmula 669 do Superior Tribunal de Justiça. A súmula 669 classificada em direito penal estabelece que o fornecimento de bebida alcoólica a criança ou adolescente após o advento da lei 13.106 de 17 de março de 2015 configura o crime previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. As súmulas são um resumo de entendimentos consolidados nos julgamentos do tribunal e servem de orientação a toda a comunidade jurídica sobre a jurisprudência firmada pelo STJ que tem a missão constitucional de unificar a interpretação das leis federais. Na página súmulas anotadas é possível visualizar todos os enunciados com trecho dos julgados que deram origem, além de outros precedentes relacionados ao tema, que são disponibilizados por meio de links.